Detox Produções O Número 1 Da neta Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vai 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 Me mostra dança você sabe Me mostra o toque você sabe Vale tudo Vai 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 Me mostra dança você sabe Me mostra o toque você sabe Dança tudo Vale 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 tudo Música Aqui sim, aqui não 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 Aqui sim Rose Blee A Missa Tributos DJ AKM Ai, um milhão de meu Deus Isso é macambo Vai, 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 vai E mostra a dança, você sabe E mostra o toque, você sabe Vale tudo Vai, 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 vai E mostra a dança, você sabe E mostra o toque, você sabe Dança tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo! Vale tudo! Vale tudo!